Olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem. Essa é a Carla Dias. Carla Dias que foi assunto aí, inclusive, por conta de pedir para tomar um soro. Ela pediu para tomar soro, eles vão dar soro para ela lá no BBB, por conta de que ela passou a noite em claro. Ela falou, vou tomar soro porque eu preciso me sentir melhor após essa noite em claro. Bem, a Carla Dias, ela afirmou para João Luiz no BBB que vai tomar soro para se sentir melhor. Ela falou, olha só, eles vão mandar um soro e vou ter que tomar em duas horas, disse ela. A atriz fala que a falta de sono ajuda a fazer com que ela não se sinta bem. Carla passou a noite ao lado do Big Fone pensando que ele tocaria novamente, né? Na noite de ontem, no caso no dia 27, ela atendeu o telefone e colocou Lumena, Rodolfo e Fiuk, né? Se não me engano, Lumena, Rodolfo e Fiuk no paredão. A atriz, no entanto, diz ter se arrependido e que iria tentar atender novamente para salvar um dos três. Ou até trocar um deles com o Projota. É, você vê como é que são as coisas? Big Brother, é isso aí. Arthur e Carla traçaram essa estratégia porque se não for indicado pelo líder, o rapper teria a chance de se livrar do paredão disputando a prova bate-volta. Mas coisas que não aconteceu, né? A gente já sabe que o Arthur, a Lumena e o Projota já estão no paredão. Inclusive, são os emparedados dessa semana e que terça-feira, provavelmente, eu acho, não sei, acho que a Lumena sai ou o Projota. O Arthur não vai sair por agora, não. Acho que sai a Lumena por ter uma proximidade muito grande com a Carol Conká e o Nego Di. Vamos ver, né? A gente aguarda aqui. Bom, é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta. A gente se vê no próximo vídeo.